Boa noite, queridos irmãos, no final desta quinta-feira. Vamos entregar nas mãos de Deus esse dia que vivemos, nos confiando totalmente a Ele. Olhando para todo esse dia, vamos falar o nosso obrigado a Deus. Como eu senti Deus agindo na minha vida hoje? O que Deus fez para mim hoje? Anote no seu diário. Amém. Amém. Chegou o momento de olhar para a vivência do nosso propósito. Quantas vezes me lembrei dEle nesse dia? Posso contar algum fato concreto de como vivi o propósito que essa manhã escolhi? Amém. 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 Vamos dar mais um passo hoje na nossa fé meditando um ponto de Yucati para aprofundar a nossa fé. Yucate número 102 Como podemos também nós assumir o sofrimento da nossa vida tomando a cruz sobre nós e seguindo Jesus? Os cristãos não devem procurar o sofrimento. Se porém são confrontados com o sofrimento inevitável ele pode ganhar um sentido para eles. Se ele se une ao sofrimento de Cristo Cristo sofreu também por vós deixando-vos um exemplo para que sigais os seus passos. Jesus disse Se alguém quiser seguir-me renuncia a si mesmo tome a sua cruz e siga-me. Os cristãos têm a missão de mitigar o sofrimento no mundo. Porém, ele continuará a existir. Na fé podemos assumir o nosso sofrimento e partilhar o do próximo. Desta forma, o sofrimento humano unir-se-á com o amor redentor de Cristo transformando-se assim em parte da força divina que tornará o mundo melhor. depois da música final é bom partilhar o nosso fechamento do diário com quem está perto de nós e no nosso grupo WhatsApp. Paz e alegria a todos! 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 Meu Jesus sacramentado Deus tão pobre e desprezado Que nas ruas frio e fome passa assim Eu queria com certeza Acolher sua pobreza E seus pés enfim poder lavar Pelas ruas ó igreja Seu tesouro peregrina Desprezado por quem diz ter muita fé Mas a fé sem obras é morta E pra Deus o que importa É amar o pobre pela fé Quero olhar dentre os seus olhos Do seu rosto bem surrado Suas lágrimas poderem então secar E matar a sua fome Como a igreja se consome Esperando o seu Jesus voltar Onde dormirão os pobres Pois é Deus quem te pergunta Até quando vais me abandonar Não desvisa Não desvisa os meus olhos Me abandonar Não desvisa os teus olhos Doa ao pobre tua vida E Jesus o pobre encontrará Não desvisa os meus olhos E nem ficar Legenda Adriana Zanotto